a gente vai jogar um jogo de DRIFT a gente vai jogar um jogo de DRIFT acho que todo mundo, na maioria, sabe que é DRIFT não é possível ahn, caramba, tem uns carros muito raros aqui o louco, uns mil, nove mil, tudo aqui era só você, mas você precisa chegar a 8.500 primeiro ah, já foi tudo isso acho que esse daqui tá bom, eu vou comprar beleza, eu comprei esse daqui, não faz muita diferença e, deixa eu ver um comercial, que beleza mesmo eu já joguei esse jogo para testar, é claro ahn eu agora vou fazer uma coisa que vai sair dois dias por dia, beleza eu prometi que ia sair na descrição do outro vídeo, né eu não sei se vocês já viram ou não mas vai ser as duas da tarde, mas tipo a minha pressão foi tão alta que eu resolvi sair agora, às 10h49 da manhã ahn esse é o jogo de DRIFT que eu tinha parado na outra vez isso é muito bom no DRIFT e caramba beleza, agora eu entro aqui hoje eu fiz esse mapa aqui completo gente, então não é muita coisa para mim não desgraça eu vou bater, eu vou bater, não, não, não cara 698 Tô ganhando muito pouco Tô ganhando muito pouco, mas... ah ai meu Deus do céu caramba, eu bati feio aqui no... muito feio uaaaaaah uaaaaaah eu bati 364 pontos cheio de 36 reais é né, ela ia perder hahaha eu ganhei um pouco uuuuui caramba, nossa por sorte antes eu preferia melhor na seta se não que tipo eu sou muito bom na seta mas tipo eu prefiro no volante que fica mais rarisco tá ligado acho que todo mundo sabe fazer DRIFT não é possível acho que ninguém pesquisou na guia DRIFT eu achei esse jogo aqui tem um nome meio lixo né mas tipo pra você ver é o jogo bom de DRIFT bom e também eu tô aqui né no lugar tipo da corrida né eu não sei se tem modo online ou não mas eu acho que creio que deve ter eu ainda não vi até a velocidade a me a a a idon branco eu não vou ver o teste total desse carro ainda né depois eu vou testar aqui né pra vocês em uma outra hora deixa eu completar mais essa outra parte aqui ai 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 cara eu sou muito boa no DRIFT eu fiquei treinando né galera pra ser esse mestre que vocês estão admirando é eu fui mal mesmo pra eu não ter postado tanto vídeo assim né mano mas tipo tá difícil aqui né agora eu tô em São Paulo aqui com meu pai né boa polícia caramba mano nossa droga ai 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 caramba eu não raspou agora eu vou ser a ela da nossa madeira caramba ai caramba eu fiz ele na frente da polícia ainda bem que ela não sabia vim atrás ai oxi eu bati do nada mano oxi ah parede invisível galera ai caramba mano vou estragar no carro desse jeito daqui mano vou estragar e muito ai caramba mano nossa de mim que já foi o ponto lá 5 reais subiu na conta 5 reais subiu na conta ai caramba é um motivo de dirigir com o carro preferido naquele circuito mesmo mas a gente tem que enfrentar os próprios o medo a gente não é medo né eu sou a favor de não bater né mas ainda assim eu tenho um pouco de medo de bater vai perder todos os pontos se eu não tô fazendo mil pontos eu vou gastar 100 reais ai caramba sai táxi mal idiota ai caramba eu não sou mexe da fuga mas sim caramba foi muito rápido até passou já aqui mano uuuuuh foi mal galera eita pega uuuuuh meu Deus do céu velho uuuuuh eu sou o pior merced da fuga do mundo mas eu não vou na merced da fuga eu sou até bebi drive lá não é muito bom bebê uuuuuh 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 uuuuh uuuuuh 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 que o fuzel e caramba para o tipo montou não bate não velho aqui o aeroporto eu vou correr milhão caramba aviança não tem cara por dentro não as rodas do carro coloco mano a 3.500 por que ele fica mais caro mano não é possível só rodinha 9.000 reais mano 9 mil reais de 900 aqui mano eu vou comprar o que é vapor a por verde por preto é por rosa por vermelho é só vapor mano para que coloca tão caro a necessidade mano e aqui ó mano eu vou colocar mais assim ó aqui fica igual o outro mano eu quero algumas a vermelhado pera não tão assim assim ó fica uma bonitão assim mano esse daqui mano tô com medo velho ah tá muito longo mano bom gente esse vídeo vai ficando por aqui espero que vocês tenham gostado se gostou deixa o like se inscreve no canal compartilha esse vídeo para a gente poder alcançar os 250 milhões depois alcançar os 250 inscritos e depois alcançar os 300 inscritos mano valeu mesmo pela favor de vocês aí né mano é vocês são muito incríveis obrigado por ajudar esse canal só crescendo né e até a próxima gente oxi até a próxima gente falou